Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Rema. Após vencer na estreia da Série C, Rema apaga refletores do Baenão e desfila com Taça do Parazão 2022. O Clube faz provocação do apagão na Curuzu durante comemoração do título estadual em cima do maior rival, o Paysandu, na última quarta-feira, por redação do GE, Belém, Pará. O Rema ainda segue comemorando o título do Campeonato Paraense 2022. Após vencer o Vitória por 2 a 1 neste sábado, pela estreia na Série C, o Rema apagou os refletores do Baenão para os jogadores desfilarem com a Taça do Estadual para os torcedores. Obviamente uma provocação ao maior rival. O 47º título do Parazão do Rema veio na última quarta-feira, na casa do maior rival, a Mucura. No momento em que os jogadores azulinos levantaram o troféu, os refletores da Curuzu se apagaram misteriosamente e ponto. O ocorrido, inclusive, se tornou uma fonte de renda para o clube. A diretoria do Léo mandou confeccionar uma camisa especial com a imagem dos atletas comemorando no escuro. A peça pode ser adquirida em todas as lojas do Rema pelo valor de R$ 69,90. O que é isso? O que é isso? Festa do Chiquero! Festa do Chiquero! Festa do Chiquero! Festa do Chiquero! Apaguem a luz! Apaguem a luz! Apaguem a luz, que nós vamos zoar! É hora do precaute, acenda seu celular Apaguem a luz que nós vamos zoar É hora do precaute, acenda seu celular É hora do precaute, acenda seu celular Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa soldada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Sim, sim, sim Sal, 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 sal da mucura pireta Seu senhor, seu senhor, por que você matou a mucurinha? Eles tão nervosos, eles tão nervosos, por que vou levar a peia de novo? Não digo ninguém! Uma coisa é pequeno, joga com a minha paixão Vou rolar a minha camisa, que eu vou ver a minha irmã Meu filho! Eu digo! Eu digo! Eu digo! Eu digo! Eu digo! E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais e as redes sociais do Clube do Reno